Vamos começar pelo mais velho? Ou mais novo? Qual você quer primeiro? Tanto faz. Vamos começar pelo mais velho. Mas essas fofocas e comentário começou recente ou já é coisa antiga? Isso já é coisa antiga. Você já perdeu amigos ou já teve alguma indisposição por causa disso? Até briga. Mesmo? O mais velho tem que idade? 16. 16 anos. Mas como é que ele, o seu filho se importa com essas comentários ou não? Não, esse tá nem não. Esse tá nem não, que eu sou o pai deles mesmo. Luzia, vamos começar então com o filho mais velho. Que é o Kennedy, certo? Que é o Kennedy. Vamos lá. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Silvio de Souza, pode ser sim considerado o pai biológico do filho Kennedy Anderson de Souza. Está aprovado, né? O Kennedy de 16 anos está aprovado no seu pai e depois vem quem? O Caio. Caio. O Caio tem que idade? Tem 13. 13. Vamos agora a... O Caio é muito diferente do Kennedy ou não? Não. Só as pessoas que vêem aqui. Luzia, e o filho dele de 13 anos? Identificamos também que Silvio de Souza pode ser considerado o pai biológico de Caio Ender de Souza Soares. Bom, está aprovado. Das outras duas filhas, quem é que às vezes gerava um comentário assim mais... Era os mais novos, né? O Cauã e a Kemely, né? Qual que você quer a primeira? Tanto faz, pode ser o dela. Mas já está por etapa mesmo, né? Está por etapa. Vamos para a terceira filha agora. Da Kemely, correto? Observamos ainda que Silvio de Souza pode ser considerado o pai biológico de Kemely Gabriele de Souza Dourada. Mas, Silvio, me explica um negócio assim. Era a pessoa da sua convivência que saía com essas conversas? Mas com base em quê? Cor de pele? O que que era? É porque os dois é loirinho, né? Do olho verde. Eles é loirinho, eu já sou mãe moreno, o outro é moreno, o outro é pretinho. Entre toda a sua família lá, avós, que eram... Entre eu e minha esposa, não. Mas é... da mãe da minha menina, sim. É que pode ser isso também, né, Luzia? Às vezes tem até qual o grau de... O que que acontece? Existe o gênesis do suposto... do pai em questão, né? Da mãe, e isso se forma no DNA. E nós contamos também com o ambiente, né? E familiares distantes também. Os avós, bisavós, tudo isso traz uma... A única coisa que eu não gostei de não ter herdado do meu avô foram os olhos verdes. Meu avô era negro do olho verde, a coisa mais linda do mundo, né? Aí não conseguia herdar esse dele, né? Então, os três, agora é a... É o quarto, é o Cauã. Cauã. É o mais novo. Cauã. Observamos também que o suposto pai, Silvio de Souza, pode ser considerado o pai biológico de Cauã, Vítor de Souza Soares. Todos estão registrados, nunca teve... Entre vocês, Sombrero, nunca tiveram dúvida nenhuma, né? Não, não. Eu falo o seguinte... Foi eu que registrei e pôs o nome de todos. A Luzia vai te entregar, na verdade é um documento científico, né? Isso aí tem valor científico, né? Judicial também, isso. Para qualquer situação, a Luzia vai te entregar o exame. E aí, assim, olha para aquela câmera ali. Se você não quiser falar não, não precisa não. Manda um recado para quem está muito preocupado com a sua vida ali. Não tem nada o que falar, não. A próxima piada, já sabe o que vai acontecer. Só isso. Então a Luzia vai te passar, né? Aí está o exame dos seus quatro filhos. Obrigado. Parabéns, né? Obrigado. E dê um abraço para a família toda lá. Fechou, valeu. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Luzia. Muito obrigado. Obrigada, Luzia. Um abraço.